URACÃO 2.000 A MACHETON Eles tiveram um menino logo após me der a luz Onde crescemos amigos, vivendo um presente belo Sonhando um futuro lindo, na mesma comunidade Com ele eu me criei, formamos uma dubla sinistra Rael e o Meradinei, soltamos pipa na rua Jogamos bola no asfalto, na hora da correria Nós engraçamos sapatos, nós gostava de cantar Assim um pro outro botamos algo na mente Vamos conquistar o povo, deitado na minha cama Ouvi meus pais bem baixinho, falando em se mudar Tô longe do meu amigo, anos passaram eu cresci Morrão eu voltei, só que agora o chefe do Morrão é o Meradinei Vi meu amigo no morro, vários guerreiros do lado Jogou o fuzil nas costas, veio e me deu um abraço Um abraço apertado eu dei, no menor de Ney O meu amigo de infância, com ele eu me criei De volta à comunidade, todo dia me chamava Sentado mandando um beck, sempre nós dois conversava Vários conselhos eu dei, vida pra ninguém Ele mudava de assunto e você vai tudo bem O Dudu Funk tá ainda andando em todo o Brasil Ainda agora fechei com a furacão 2000 Um dia de quarta-feira, barulhão de fuzil Meu coração maior dor, o meu amigo caiu Seu Paulo e Dona Maria, vi chorar Seu Paulo e Dona Maria dos meus pais eram vizinhos Um ano antes de eu nascer, eles tiveram um menino Logo após me der a luz, onde crescemos amigos Vivendo um presente belo, sonhando um futuro lindo Na mesma comunidade, com ele eu me criei Formamos a dupla sinistra, a eu e o menor de Ney Soltamos pipa na rua, jogamos bola no asfalto Na hora da correria, nós engraçamos sapato Nós gostava de cantar, assim um pro outro Botamos algo na mente, vamos conquistar o povo Deitado na minha cama, ouvi meus pós bem baixinho Falando em se mudar, tô longe do meu amigo Anos passaram eu cresci, morrão eu voltei Só que agora o chefe do morro é o menor de Ney E meu amigo no morro, vários guerreiros do lado Jogou o fuzil nas costas Um abraço apertado eu dei, no menor de Ney O meu amigo de infância, com ele eu me criei De volta a comunidade, todo dia me chamava Sentado mandando um back, sempre nós dois conversava Vários conselhos eu dei, vida pra ninguém Ele mudava de assunto, e você vai tudo bem O mundo do funk tá indo andando em todo o Brasil Ainda agora fechei, com a furacão 2000 Um dia de quarta-feira, um barulhão de fuzil Meu coração maior, tô, o meu amigo caiu 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 Tchá tchora, ya Tchá 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 tchora, ya Tchá 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 Seu Paulo e Dona Maria Vim chorar Tchá tchora, ya Tchá tchá tchá